Novinha, sei tu quer casar, mas te digo meu desejo A moda é logo sexo agressivo sem segredo Cansei de viver de intriga, não entenda de forma errada Decidi viver a vida e me entregar pra cachorrada Se ela perguntar pra mim, respondo com alegria Já dispensei a porra do romance Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Quando tu fica molhada, de tesão tu fica pampa É só tu abrir a boca e chama pelo MC Ramp É só tu abrir a boca, é só tu abrir a boca e chama o nome Tava parado sozinho pensando No nosso relacionamento Eu já fiquei estressado com essa buceta desse casamento Já me entreguei pra orgia, te dole um papuia sem gracinha Traz na porra do divórcio mulher Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Quando tu fica molhada, de tesão tu fica pampa É só tu abrir a boca e chama pelo MC Ramp É só tu abrir a boca, é só tu abrir a boca e chama o nome Tava parado sozinho pensando no nosso relacionamento Eu já fiquei estressado com essa buceta desse casamento Já me entreguei pra orgia, te dole um papuia sem gracinha Traz na porra do divórcio mulher Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Já me entreguei logo pra putaria, pra putaria, pra putaria Quando tu fica molhada, fica cheia de tesão É só tu abrir a boca e chama o nome do Xandão